Nicolás Meregari comentou com a gente nessa entrevista exclusiva que ele teve diversos problemas pessoais, ele teve síndrome do pânico e tudo mais. E eu perguntei pra ele qual foi o fundo do poço. Nesse vídeo aqui você vai ver a resposta dele. E aí guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu e como vocês sabem a gente fez uma entrevista exclusiva lá com o Nicolás Meregari e eu tive a oportunidade de fazer duas ou três perguntas pra ele e essa aqui foi a primeira pergunta pra ele. Dá uma olhada só, eu falo sobre os problemas que ele teve e principalmente de uma situação que eu presenciei e dá uma olhada só qual foi a resposta dele. Eu te acompanho há muito tempo no Jiu-Jitsu e tal e essa situação que eu vou relatar aqui eu acompanhei praticamente do teu lado. Eu tava na beira do tatame quando eu vi isso e foi o seguinte, no BDJBet do ano passado você tinha uma luta marcada com preguiça, né? E não se lembra o que aconteceu, acho que ele se lesionou e tal e ele não pôde... Rompeu o BDJ. Ele não pôde lutar contra você e aí o Riederzuk foi chamado. O Rieder na época ele não era tão conhecido assim pelo grande público do Jiu-Jitsu e tudo mais e você já era campeão mundial de Jiu-Jitsu, né? Bi campeão mundial de Jiu-Jitsu e tal, campeão brasileiro e tudo mais. E na época você tava vindo de alguns resultados ruins, né? Muito provável em função disso, até que você relatou aí dos problemas que você teve, né? Você perdeu pro Cainan, depois perdeu pro Vitor Hugo, empatou com o Leandro Loh e perdeu pro Gutenberg. E aí você foi lutar e tal. E a luta contra o preguiça era uma baita luta, todo mundo tava querendo ver isso aí e tudo mais. E a sorte que não teve, cara. Eu ia me espancar de uma forma que, meu Deus do céu, cara. É mesmo? Aí o que aconteceu? Isso era um pouco do meu raciocínio, que era assim, se você vencesse ia ser a sua redenção, né, cara? Eu não ia vencer, cara. Eu não tinha como, Jair. Eu não tava conseguindo treinar, cara. Eu não conseguia concluir um treino no Dream Art, cara. Porque eu saí do Sul sem conseguir treinar, vim pro Dream Art, achei que fosse mudar, não consegui. E eu não tava treinando, cara. Tipo, eu ia pra academia. E isso é até legal, cara, porque vai sair, a gente vai fazer um doc agora com o Grappling agora e o pessoal do Dream Art, algumas pessoas, óbvio, não todas, vão relatar. E o Piauí, que eu tava falando bastante dele, que é um dos meus melhores amigos aí, e vocês conhecem, pô, ele tava brincando comigo esses dias atrás aí, que, porra, eu saí de uma situação onde eu chorava no banheiro quase todos os dias, vixia minha roupa e ia embora no meio do treino, pra melhor do mundo no esporte. Tipo, quem conviveu comigo nesses últimos dois anos, aí sabe o que eu passei, entre aspas, porque só quem sente de fato na pele sabe o deserto que passou, mas quem conviveu comigo, como foi o caso do Lucas, do Isaac, lá no Sul, Mário, meus irmãos de academia, enfim, todo mundo, porra, foi uma reviravolta, um negócio sobrenatural, assim. E até tem a ver com isso, tá, a minha pergunta aqui, porque o que que acontece? O Reader, quando você entrou, assim, lá no tatame, eu tava do lado, o Reader entrou primeiro e tal, depois você entrou, você até pintou o cabelo, né, você meteu o... Descoloriu. Descoloriu e tal, meteu o platinadão e tal, eu tava fazendo um storyzinho, e eu até me assustei quando eu te vi, porque eu achei, pô, entrou o cara errado. Aí eu fui ver que era o Nicos e tal. Aí o que aconteceu? Quando você entrou, cara, foi um dos eventos de jiu-jitsu que eu tive a... Eu tive a nítida impressão que você estava sendo hostilizado ali. A torcida inteira era a favor do Reader, né? Então, assim, ninguém tava torcendo por você naquele momento. Não, a torcida era contra a minha pessoa, não a favor do Reader. Era contra você, ok. Era contra você, né? Vamos ser bem claro. Isso, tá, beleza. Não necessariamente era a favor do Reader, mas sim contra você, né? Era isso que eu tinha percebido. Você venceu a luta, né? E você não ficou pra dar entrevista. Você saiu e tal. E tem alguns relatos de alguns companheiros de mídia que viram você até chorando no final e tal, lá no canto desolado e tal. A minha pergunta é o seguinte. Depois disso, depois de lá pra cá, depois desse acontecimento, você não perdeu. Eu sei que você comentou e tal, que aconteceu várias coisas. Você não perdeu nenhuma luta. Você perdeu agora pro Eric, mas você não tinha perdido nenhuma luta até então. E foi desclassificado em 2021, né? Que essa é uma outra situação. Mas a minha pergunta é o seguinte. Ali foi o fundo do poço pro Nicolas Menegale, naquela situação onde ele, campeão mundial, entrou pra fazer uma luta contra um cara que não tinha tanta expressão contra ele e ele foi totalmente hostilizado. Nessa tua trajetória, assim, de carreira, nesses altos e baixos que você comentou com a gente, nessa montanha russa de emoções que foi a carreira do Nicolas Menegale até então, aquele foi o ponto mais baixo? Ou se não foi, qual foi até então? Então, Jaime, eu acho que o Header em si não é um ator dentro dessa configuração. Acredito que o Header ou qualquer outro atleta, eu acho que o meu approach ali com a situação seria o mesmo. Difícil falar sobre o fundo do poço, mas escolhi um momento em específico, né? Mas eu acho que ali eu tava bem deep nele. Eu acho que já deu os Gutenberg, cara. Eu já tava bem deep ali na... O Gutenberg foi no BD Stars, né? É, foi. Antes, na verdade, eu quero iniciar falando sobre a questão de ser hostilizado pelo público. O primeiro momento que teve interferência, o primeiro e único momento que teve interferência de um organizador de evento foi o FEPA, BDJ Stars, 2019, outubro. Eu tava lutando com o Vitor Hugo, a torcida me hostilizou de uma forma sobrenatural, falando muita bobagem. O FEPA pegou o microfone, eu me lembro até hoje, e me defendeu na frente de todo mundo. Então, FEPA, é isso que o organizador precisa fazer no evento. Ele precisa ensinar a torcida a torcer se a torcida não sabe. O atleta, ele precisa ser respeitado. Porque em qualquer esporte de alto nível, muito engraçado que uma semana antes de eu ser desclassificado, por xingar um torcedor que tava me destruindo no arquibancado, o cara tava falando coisas absurdas, e fizeram isso muito com o Roger na carreira dele, se tu ouviu o áudio das lutas do Roger, é só a gente destratando ele, o Lebron James parou no jogo de basquete, chamou a polícia e mandou, na hora, o policial tirar um casal, e não explicou nenhum motivo. Tira! E os caras foram obrigados a sair da partida de tênis, de basquete. No tênis, é muito similar, ninguém fala absolutamente nada, porque senão a polícia vai te tirar do ginásio, se tu não torcer como tem que torcer. Tem que ser civilizado, eu não sou civilizado, eu não tenho um monte de regra, eu não tenho que vestir o kimono X, eu não tenho que amarrar a faixa sábia, eu não tenho que me portar assim, eu tenho um monte de palavras que eu não posso falar, por que a arquibancada também não tem um pouco de regra, e por que a organização do evento não protege o cara que tá dando o show? Se alguém chegar e jogar uma garrafa de cerveja na cabeça de um cantor, o cantor vai sair caminhando e não vai mais jogar, e o evento vai ter que tomar alguma providência pra colocar esse cara na cadeia. Por que no jiu-jitsu é diferente, cara? Por que a gente pode estar lidando com um monte de delinquente na arquibancada e nada acontece? Eu não consigo entender o órgão que tá organizando o evento, da mesma forma que eu assino um termo dizendo que se eu morrer no evento, a culpa vai ser só minha, a minha família não pode indenizar o evento, não pode... Se eu morrer sem suporte, eu morri? Por que o evento não cuida do atleta? Por que o evento não protege o atleta como fez o FEPA? Parabéns, FEPA. Esse é o exemplo que a gente precisa ter no mundo do jiu-jitsu. Seguindo, eu já fui muito estilizado, eu acho que eu fui estilizado por conta da maneira que eu construí a minha narratória na faixa preta. Eu cheguei na faixa preta em dezembro de 2016 e fui campeão em maio de 2017, lutando contra a lenda Leandro Lowe, que todo mundo conhece. Oito vezes campeão, ganhou mais um mundial agora esse ano. E na minha carreira, cara, como eu entrei na faixa preta com um hype muito gigantesco e eu sempre fui um cara um pouco mais misterioso, eu sempre fui um cara que não falei muito, eu sempre fui um cara que nunca gostei de dar entrevista, eu sempre fui um cara que sempre fiz a minha no Sul. O Jaime eu conheço há bastante tempo. O Jaime até foi no seminário meu de faixa preta, né, Jaime? Tu lembra, eu acho? Sim, 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 claro. Cara, eu sou um cara que quem conhece gosta e quem não conhece desgosta porque a minha personalidade é assim que eu me posiciono. Enfim, eu construí minha narratória na faixa preta de uma forma muito pesada porque eu lutei um Pan em março, perdi pro Lô duas vezes, então já começou uma rivalidade com a maior lenda do esporte, a maior figura do jiu-jitsu brasileiro e eu ganhei desse mesmo cara em maio, abri meus braços e gritei eu sou foda pro mundo inteiro. Sendo que eu derrubei o maior índolo do Brasil no esporte, talvez no mundo, o Lô naquela época era o cara imbatível, ele estava invicto há cinco anos, abri meus braços e gritei eu sou foda, eu fui contra nesse gesto, eu sou foda, eu fui contra uma maneira de conduzir de uma cultura inteira que o brasileiro tem um pouco uma maneira diferente de conduzir o esporte e eu estou num esporte brasileiro, então o que eu fiz ali? Eu cavei o meu caixão, só que ninguém sabe da história que dois meses antes dessa minha final com o Lô, o Lô discutiu com o Mário dentro do tatame e fora e eu não estou criticando o Lô aqui, eu estou falando que o que aconteceu é uma rixa gigantesca aonde o meu professor discute com o cara que eu vou lutar uma final daqui a dois meses e ele discute esse cara enfim mandou o Mário o Bote mandou o Mário cala a boca mandou o Mário se fuder alguma coisa assim o Mário meio que mandou o Lô uma puta que pariu depois vocês cortam as palavras ali e aí eu luto com esse mesmo cara aí eu ganho do cara que está invicto há cinco anos por que eu não tenho o direito de levantar e gritar para o mundo que eu sou foda? o que tem de errado nisso, cara? aí eu fui mega criticado aí depois disso ainda veio a ideia de ele vai ser o absoluto aí tinha o Buchecha que foi campeão treze vezes eu acho e ainda é o campeão absoluto naquela época e junto com a amizade do Lô e o Buchecha me odiava por conta do Lô aí eu começaram a vender a ideia do seu absoluto a Fogo Epplin sempre gostou muito de fazer mídia comigo porque os meus números eles fazem eles têm essa vontade eu vendo bem aí o Buchecha me odiando aí foi meio que uma massa aí eu lutei com preguiça aí gritei com preguiça gritei sangue puro depois da luta porque eu preguiça de ter caído no doping eu nunca tomei anabolizante acho que eu sou um dos raríssimos caras da história do esporte a ganhar mundiais sem nunca ter usado anabolizante isso eu até vou fazer um post daqui uns dias um vídeo eu acho principalmente absoluto né cara os atletas de jiu-jitsu são viciados até a geração que tá chegando já ciclou muito na carreira inteira pra construir a maturidade física que tem se tu ver aqui ó o bracinho diz aí ó quem é dos bodybuilders ó o bracinho como é que é nunca tomei nada de anabolizante então isso é uma coisa que foi um erro muito grande na carreira mas a gente pode falar depois e aí luto com bochecha aí raspa o bochecha a gente cai fora numa posição bochecha volta pro meio em outra posição o árbitro não tem autoridade suficiente pra fazer a luta dar o restart na posição que deveria ter voltado a luta que a gente caiu em outra posição fora ele voltou me raspando e essa situação me machucou muito porque eu falei pro bochecha no meio da luta eu falei cara eu sou honesto eu não vou te roubar nessa época eu vivia com um livro de espiritualidade de religião debaixo do braço eu achava que o mundo podia ser salvo que as pessoas eram do bem aquilo ali me rasgou por dentro porque a primeira oportunidade que alguém teve de me fuder no momento mais importante da minha vida que era a luta contra um dos maiores da história do jiu-jitsu que o bochecha pra não dizer o maior porque vai ser um pouco ingrato com os outros atletas que já chegaram e construíram muita coisa um dos maiores top 3 bota aí aquilo me rasgou por dentro porque eu olhei no olho dele e falei que eu era honesto e não foi assim que a situação foi conduzida aquilo me machucou muito aí ficou aquela treta e em 2019 eu tava batendo em muita gente Flo Grappin tava me carregando como campeão absoluto e eu perdi pro Kina o bochecha começa a discutir com o Mario de dentro do tatame pra fora começa a discutir pesado manda o Mario tomar no cu esse guri é um moleque esse guri fala muito também não foi desclassificado não sei até que ponto a regra da federação funciona da federação não da empresa a IBGF funciona e a minha carreira foi construída da trancos e barrancos aí entrei nesse fundo do poço lutei com o Raider lutei com o Gutenberg mal acho que esse foi o momento mais stress meu pior assim e eu comecei a construir essa minha redenção agora no brasileiro eu até falei com a Camila que tá aqui na na reunião eu falei com ela no brasileiro eu falei cara eu voltando a minha sanidade mental tranquilo feliz fazendo o que eu faço quem sempre me odiou e quem sempre torceu pra me ver cair quem ficou feliz quando eu tava lá no fundo do poço que ninguém sabia antes do motivo que eu tava lá agora vai ter que igual dizia Zagallo vão ter que me engolir porque eu não vejo hoje em dia cara sendo bem sincero tendo em vista de que pra esse último mundial eu não treinei eu devo ter rompido tendando o ombro trinquei costela lutei o mundial sem treinar e fiz o que fiz eu não consigo ver alguém no mundo hoje eu treinado saudável conseguindo ganhar uma luta em cima de mim então na minha cabeça de agora em diante eu vou ter muito poder eu vou construir muita autoridade porque eu vou ganhar muitos muitos eventos muitos títulos muitas lutas e é isso cara